Música E aí pessoal, sou eu, CCM4300 e o que mais? Um vídeo dessa versão 5 mais antes, Zelda, Máscara de Majora e Galanela de uma vez Bom a gente ver aqui na Grande Bahia, né? Começamos aqui a Fortaleza dos Piratas, bom pelo menos Uma parte que até chegarmos aqui nessa altura, né? E hoje vamos explorar aqui mais a Fortaleza dos Piratas, né? Vamos começar aqui então, vira nesta porta E aí, 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 de novo não Exclusivo! Ah, chegou o camarote das mulheres Só as mulheres mais gerudas, gerudosas e gerudas da vida O telefone é o seguinte Eu tenho aqui o telefone de como vocês se juntaram a isso, Samirgen É... Não, não, não Barra Pre-ri-go Então, esse é o número Mas porém, o que vocês acham aí, irmãos, desse lugar? Nossa, meu Deus, ô, Rezende Acho que esse lugar aqui é... Meu, Jesus do Cristo Olha só quanta mulher Virgem indo por cima É, elas não casam, elas não fazem nada Elas são realmente virgens O que as mulheres fazem hoje, hein? Nada, 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 hein? Parece que o nosso amigo herói está sozinho, né? Porém, sozinho, joguei fora daqui Ok, o que foi isso? Outra adoe decida? Ok Mas o que foi? Foi boa, foi boa, né? E... Deixa eu ver? Né, não foi nada não Ok Ah... Vai dar um bom trabalho depois de a gente estar Mas sim, esse daqui É a Forte dos Gerudos, né? E eu recomendo... Por que você acha que eu tenho também a máscara de pedra? Olha só pra mim Olha só pra mim Olha só pra mim Ela não me vê Ela não me vê Eu tô na sua frente Você não me vê Idiota Sim Então você realmente é obrigado a fazer a máscara de pedra depois de tudo Ou você simplesmente pode fazer o que? Você tem que avançar aqui mais com cuidado Sem a máscara de pedra Mas eu acho a máscara de pedra muito mais, sabe o que? Mais fácil de fazer Então... Eu nem ligo pra isso, né? Então vamos lá então Fazer o que a gente vem ver aqui Fazer de bem melhor aqui nessa fortaleza, né? Que é... Acredito, né? A missão do Mikau, né? Que é resgatar os ovos E cena Oh, meu Deus Que vespa é essa? Oh, vespinha, vespona, vesposa Eu tô mandando bem nas rovas, né? Oh, se tô Mas, porém Oh, o que tá acontecendo aí? Parece que alguém vai falar alguma coisa Eu vi esperado por você E você achou o resto dos ovos? Não Mas é por causa... O que você tá tentando colocar fora pra aqui? E se as pessoas escutarem dos grandes piratas E eu perdi o seu tesouro, eles podem roubar? Nós iremos a... Ah, estoque de piada Sim, mas... A ver... O mar está estranhamente... É... Sujo Onde nós estamos atacando pelos... É... Mar de cobras Silêncio Elas devem estar falando do... Like, like, né? É... Aquilo lá é uma cobra Mas é mais pra um... É... Lesmo Nem sei o que que é aquilo Isso é porque os ovos não podem mandar pra nenhuma ajuda Agora que os ovos haviam se ido Os ovos devem estar praticamente procurando por eles Se nós não nos apressarmos Os ovos vão pegar antes que a gente faça São quatro ovos aqui agora Rápido Ache esses outros três ovos Antes desses mares... É... Antes dessas cobras dos mares Come eles Ah, já sei o que é cobra do noi Não é... Não é like, like É outra coisa, então Entendido Mas, espere Mais uma coisa É... Os ovos piratas Só podem... É... Achar Se nós estivermos sobre A nuvem do dragão Flutuando bem na baía Se é aquela estranha Um da máscara Diz que é verdade E se nós Pegarmos nossas mãos No tesouro Que fica dormindo No templo Na nuvem do dragão Então nós vamos expandir O resto das nossas vidas Vivendo nem boa vida Então Vai se movivar E vai achando eles agora Sim, sim, sim Parece que elas vão achar Entendido Entendido É da bova, né Bom, mas porém Eu recomendo que você não mexa daí, né Porque prepare-se pra uma das cenas Que talvez que eu mais goste, né Eu até vou dar aqui uma coisinha E... Oh, 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 oh Exclusivo Piratas são Tem medo de... É... Vespas Meu Deus Eu sei que são meninas Mas olha só Escute o som Que essas meninas aí fazem Meu Deus do céu Ai, ai Tipo Como é que pode isso? Menino tem medo aí de vespa Olha só essas vespas também Não, 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 não Não, 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 não Pera, pera Freeza a imagem Freeza, freeza Olha só essas vespas Meu Deus Quem... Quem é doido em fazer isso, né Armaldo? Quem é doido em isso? Não sei, né Gente, as meninas aí Nem sabem Nem sabem Como fazer Se proteger Acho que de uma Arranhadura Eu sei que tem um primo meu Que é alérgico à abelha Então ele nem Quer se aproximar Dessas porcarias Mas porém É E eu sou o exente Vou cair fora aqui Ah Vou mesmo O que foi isso? Isso é Essa cena aí é muito engraçada Vou lhe falar a verdade Eu adoro essa cena, cara É muito engraçada Porque Elas tem medo de Sabe o que? Elas tem medo realmente De uma vespa E as vespas aí É que são nossas migas E realmente Eu recomendo que você não sai Daquele ponto lá Porque você tem que Não Como eu tô usando aqui O controle aqui de teclado Você Faz muito bem Atirar aquilo lá, né E Deixa eu ver Ah Nada aqui não Pensei que foi De outra coisa Ok Então vamos lá então Invadir mais A Forteira de Gerudos Bom Então como a gente disse Parece que existem aqui Quatro ovos de Zoras, né Porém eu vou pegar Esses três ovos de Zora Porque Bom Eu vou deixar esse daqui Por causa que é o seguinte Eu não tenho Uma boto aí Pra quatro Eu tenho só pra três Invejamente Sou ingênuo E comecei em um lugar Antes que você poderia pegar Uma quarta boto E Não comecei, né Ok Vamos lá então Abre isso Porque Somos foda, né Somos Link The Land of Zelda, né E ainda mais O que ganhamos aqui A nossa amiga Hookshot Sim Parece que a nossa amiga Então voltou ao Hookshot E como sempre Na Lens de Zelda Na história de Lens de Zelda Se você tiver a Hookshot Então isso quer dizer que Qualquer coisa que é feita De madeira Você pode se pegar nela Que nem esses barrios E realmente Você deveria ter ativado Aquelas abelhas lá Por causa que Se fosse normal Elas iriam te ver Você nem poderia tirar A flecha Pra você poder paralisar elas Que nem no Ocarina do Tempo Sim A paralisação no Ocarina do Tempo É igualzinha Idêntica Com esse jogo Sério O que muda mesmo é Coisas, né Nesse jogo Mas porém Agora que temos a Hookshot O que temos que fazer É o seguinte Temos que Opa Foi incrível Que ninguém não me viu Uau Sério Eu tava tão desprecavê Uau Assim Tá Mas porém O que temos que agora fazer Atirar Nessas coisas Sério E aí que chega o tempo Em que Hookshot Pra mim Arca e flecha Quando estou tentando fazer Essas coisas aí De glitches É Meio que Sai errado Pra mim Sério Essa parte É a única que sai errado Mas porém Bom É o que temos que fazer aqui Temos que achar Hookshots Que são esses pontinhos aqui Pra gente poder Meio que Me prender neles E Tentar ir E sim Aqui é recomendável Pra você também Se você tiver aí A máscara de pedra Pega aí também Uma foto Boa aí Da Gerudos Mas eu realmente Gosto de fazer a do barco Porque a do barco É mais Sabe o que? Gosto de ter É mais cara Tudo mais E aqui sim Podemos matar Todos os gerudos Se a gente quiser De amor E prosperidade Paz União E etc O que temos que fazer aqui É só simplesmente Dar um tiro aí De nocaute E Elas estão falando Ah que delícia Cara Hoje vamos matar Muitos gerudos De amor Paz e prosperidade E Sim O carnaval acabou Só que a lua Só que a lua Ainda tá Presta A cair Nesse mundo Sério Incrível né Cara Como as coisas são Incrível Mas porém Vamos continuar aqui Uou Esse é o longe Que você pode ir Ah você acha Que pode nos enganar Com essa máscara É A máscara Infelizmente Não engana Essas piratas aí Que Tem duas espadas Que nem foi lá No templo lá Das Fortaleza De gerudos né Se alguém lembra Essas piratas Dá um hit Quando ela tiver Te atacando né Seria agora Opa Aí Agora E pronto Com a ajuda De sword É muito fácil Isso daqui Hum nada mal Mas não acho Que termine É que Se não termine Aí não vai terminar Nunca né Aí é foda Ok Vamos lá então E Eu recomendo Que você Equipe já O Zora Máscara Zora Por causa Que é o seguinte Bom Temos aí O nosso ovo Só que o problema É que Ele está protegido Por parece que Um daqueles Coisas lá De É esses like Likes né Parecidos Não sei Mas Por que Que você Encost Você constrói Um teto De madeira Em cima De um aquário Que tem um Hookshot Que tá numa outra Sala Bem fácil De ser pegado Sério Isso daí É sacanagem Opa Eu quero pegar Isso aqui Beleza E com isso Pegamos um Primeiro O Zora Daí né Ok Muito bom né Pelo menos Eu quero pegar Esse Ovo Zora Aí É um progresso Já foi Já Porque Temos que pegar Mais outro Aí né Agora faltam Nessa fortaleza Aqui faltam Três Ok Nada mal Não estamos fazendo Estão fazendo Um bom progresso Vou lhe falar Verdade Tamo a beça Ok Então vamos lá Então Esse lugar aqui Eu já fui Beleza Agora vamos lá Então pra outro lugar O que eu recomendo É que Deixa eu ver Bom Aqui na caminhada Aqui na escada É normal Né Esse lugar Beleza Mas o problema É que então Será que Não Isso daí é só Pra um atalho Só pra eu chegar Lá pra cima Né Ok Isso é só Pra eu poder Quando eu tiver Que voltar aqui De volta Eu vou pegar Um atalho Ok 20 Rupees Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Aê Deixa eu ver aqui Ah Eu vou pegar ela de novo Ok É porque O lugar é extremamente Confuso Cara Eu tenho que realmente Fazer umas coisas É É muito confuso Ficar aqui no Gerudo Mas Só de jogar já uma vez Cara Esse lugar aqui Dos Gerudos Eu já Me lembro de tudo Sério Eu já Nossa Já taco o olho Já me lembro de tudo Né E esse labirinto Aqui de mulher É muito fácil Com a máscara Da Da pedra Morra de inveja De Gerudos Morram de Ah Que que eu tô falando Cara Hoje eu tô Me matando aqui Sério Acabei de acordar Então tá foda Sem a máscara Eu vou dizer outra coisa Chefe Alto Leve mais coragem De roubar Na fronteira dos piratas Estou indo Amando fazer isso A você Ah E daí Só Repetem só Essa frase sempre Se você não tiver Também a Coisa aí Dos piratas Na verdade É Máscara da pedra Não acho que isso termina aqui Sério cara A máscara de pedra E essa espada Is shielded Torna esse lugar Dez mil vezes Hiper fácil Sério Eu não tô mentindo pra vocês Esse lugar é hiper Muito fácil Ah e tem uma coisa Ah e tem uma coisa aí Caso se alguém Não se Acho que não se importa Se você estiver nadando Com o Zora E você apertar Aqui o R Apertando o R Aí Você cria aí Uma barreira elétrica Aqui E isso daí é muito bom Cara Porque isso daí Paralisa um pouco O inimigo E até que Meio que dá Dá tempo pra você Poder pegar O ovo Né Aí E meio que É Vemos outro ovo Aí E até abrir Um baú Que na verdade Dá 20 rups Até que não tá Muito bem Não tá nada mal Não né Mas sim É só pra paralisar Aqui o inimigo Né Ok Sobre o escudo aí Do Zora Que você apertando Aqui R Na água Você consume aí Magia Só que Você tem que apertar Também na hora Né cara Então Vocês estavam pensando Ah o Zora Deve ter mais um truque Aí né Ele tem sim Mais um truque Só que eu não Eu não mostrei Né E eu vou mostrar Até agora Também esse outro truque Né Se você segurar Aqui o botão de soco Ele vai que meio Pra um modo aí De bumerangue Né Que nem Ocarina do Tempo Então É Uma coisa boa Que o Majora Tem isso daí Né Do Ocarina do Tempo A habilidade lá De você poder Você poder Meio que fazer O bumerangue Né E são dois bumerangues Lançados Não são um só Não Hein Zoras é foda Por isso que é um peixe Lutador E Hayaki Japonês Eu nem sei o que falar mais Né Ok Vamos lá então Tudo entrado aí pra ovo Assim que ela defender É só Ficar aqui batendo Que não doido E quando ela te bater Opa Quase Ok Aí Peguei Mas é Se ela ficar te batendo Bom Espera E se Dá um surte no traseiro dela Ok Não foi agora Ok Quase É Tem um truque Para você poder pegar Um time Correto Né E não acho que termine aqui Blá 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 Ok Até que foi fácil zerar esse lugar Sério cara Eu não tive nenhuma complicação não Aqui nos gerudos E Finalmente Ó Outro ovo do Zora Aê Pelo menos uma coisa boa que A gente queria né Aê E agora Bom Vamos fazer aqui Uma máscara aí do Zoras né E Mergulhar aí que nem Coisa Opa E até vou usar aqui o escudo né Aí o escudo Vamos e Uau É realmente Esse cara aí não tem efeito aí do escudo Mais tarde vai saber Como usar na água Mas porém Pegamos aí outro ovo do Zoras Yeeey E finalmente né Bom Tamo de boa né Tamo de boa Tamo de boa e Ok Até que não tá Nada mal né Aí uma coisa boa E agora O único ovo que restou Foi aquele lá que Ficou na sala lá do hookshot Mas eu vou botar esse daí Pra mais tarde Por causa que É Vai ser pra mais tarde né Tudo de boas né Vamos Ficar meio que Fazendo coisas né Mas porém Vou usar a música aí do Tem Do 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 vento Por causa que Eu quero voltar lá pra Grande costa da Bahia Porque Tem uma coisa lá que eu quero fazer Muita beça Que Bom Lembra isso que tinha uma senhora lá Que queria ovos né Bom Temos eles E agora chegou o dia de saber O que eles nos entendem né O que eles tem pra nos Guardar né E agora sim né Chegou o dia Ok Mas antes eu vou pegar umas coisinhas aqui Que nem bombas e magia Uau Isso eu vou pegar Ok Vamos lá então E aqui temos o que Temos o laboratório E agora bom Lembram-se que a senhora aí queria os ovos né Pra Bom Se quisesse colocar na água Pra eles poderem durar né Então Vamos fazer isso daí né O que ela pediu Pra durar os ovos Na água Não 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 Tem que ser Acho que isso daqui Bem pra cá né Sim Porque aqui já abre já Beleza E aqui é só depositando ovos aí Nesse aquário Que nem foi Acho que uma vez Aí no O que é isso do tempo Que foi uma outra coisa Só que eu não sei o que foi né Mas sim Ae Estamos depositando agora ovos né Que coisa linda Ai 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 Agora somos foda hein E sim Teria outro lugar pra gente poder ativar Só que Não vou ligar pra ativar ele não Por causa que Primeiro de tudo É fogo né Agora sim né Agora podemos ir Lá de volta Lá pra poder pegar O quarto ovo Mas Eu sei Eu sei Eu sou uma anta Eu deveria ter pegado O outro botão né Que seria Lá na outra Outro lugar Que eu ainda vou falar ainda Mas Eu não quis não Então eu não ligo não pra isso tá E Liga-se Foda-se Fim de papo né Porque Eu quero mostrar pra todos Que eu sou bad ass Eu quero mostrar pra todos Que Eu tomo da conta né E aqui Vamos voltar lá Pra aquele lugar lá Em que Lembrou aquele cara lá Que queria Bom Uma foto aí Da Gerudo Se a gente conseguisse Bom Temos aí Nossa recompensa né E é isso Exatamente que eu vou fazer Eu vou devolver a foto aí Pra ele Somos foda Bessa cara A foda Bessa Porém aqui é só A gente poder conversar De novo aí Com o nosso amigo Calamarinho né E aqui vamos mudar Nossos itens Pra gente poder Trocar pra uma foto Ok Vamos tentar de novo Eu não apertei O botão C Em vez de apertar Start Dá o item pra ele né Então agora Podemos dar pra ele aí A foto né Da Gerudo Que a gente tirou né Ah é isso É isso Eu tinha uma Eu tenho uma pintura Que nem essa Bom Você é um craftoso Você está me dando Isso pra mim né Em troca E ali darei Isso Com isso Chegamos um cavalo marinho Ei Rápido Leve esse Esse cara aí Pra Pineapple Rock Obrigado Agora me leva de volta Pra águas próximas A Pineapple Rock Não Eu vou te levar Sabe por que Pra Fortaleza dos Gerudos Porque Beijo vocês Na sala principal Ai ai Agora podemos ser Sara Que nem assim Aqui na Fortaleza dos Gerudos Sério cara Essa caixa de som aí Tá realmente Mudando muito Coisa Acho que ela não Nem tá aguentando O som aí próprio Do jogo Mas porém Ah voltei aqui Só pra Fortaleza dos Gerudos Porque somos foda Primeiramente né Podemos agora Meio que ser Cobs aqui né Meio que alcançar aqui As coisas E uau Já tá quase Já amontecendo Realmente eu sou foda Nesse lugar cara Eu sou O bad ass né Daquita Eu mostro pras mulheres Como é que eu faço Aquela coisa Sabe Na cama O que que eu tô falando Eu sou Na verdade Rei do camarote Já o DMF já Confesso Já que eu sou Mas sim Aqui vamos fazer o que Vou pegar Já que eu sou um idiota E não pegar uma outra vez Aquela coisa lá de Outro pote vazio Já de primeira Bom Que seria um fácil Já que você já tivesse Já os horas Mas não Eu decidi Só ter três E não ligar pro Pro resto do mundo E sim Outro Ovo do Zora Nada mal A beça Yei Agora vamos cair Foda aqui Porque eu não olhei pra você Aí sim né Agora sim Bom Acho que isso é uma hora De mostrar o item Do nosso amigo Mikau né Que é a guitarra E com isso Bom Agora eu vou voltar Lá pra Grande Bahia né Costa da Grande Bahia Por causa que Eu já tenho já o ovo Eu já tenho já o ovo Que eu queria né O ovo que Bom É foda Então Realmente tem que fazer né Isso daí Porque Sou foda a beça né Mas sim Voltamos aqui na Bahia Na Pesquisa de novo né Porque agora que temos Três ovos ali né Três ovos bonitinhos Que estão lá dentro Mais um Que é o irmão deles Vai quatro né Ok Vamos lá então Pegar esse Dar esse quarto aí né Beleza E os próximos estão lá Na Pineco Rock E até que nem Tá tão mal Hoje né Já temos quatro ovos Até que Já tá de boa já né Só precisa de mais três Que os outros três Estão lá na Pineco Rock né Então tá de boas Nossa Quer saber Hoje o vídeo vai Ficar meio que longo Mas Eu não vou ir pra isso Vai Vamos nadar Que nem o Zora Vai E vamos lá Pra Pineco Rock Porque já tá dando Já 21 minutos Uau Sério Não Esperava por esses 21 minutos Mas depois eu edito né Pra ficar tudo de boas Então é foda né E aqui Uou Ah esquece vai Aqui o cara ia dizer Acho que você tá entrando Na Pineco Rock É difícil Você pode Ficar perdido né Lembram lá Dos desafios lá da areia Cara Que é onde você Ficar perdido Se você não tivesse Tomado cuidado Bom Aqui É a mesma coisa Bem vindos de volta Aquelas areias Em que você se perde Se você não tiver cuidado Sério Se você não tomar cuidado Você se perde aqui Pra valer né E aqui Bom Vou tomar cuidado Eu acho que eu já vou Nos caminhos aí Que já Eu já passei Já aqui Então Tá foda né Que é bem pra cá É só você ficar Bem aqui pertinho Desses peixes Nem é tão assim não né Mas sim É poeira aquática né Cara É a coisa Se chama poeira aquática Então É foda E simples né É só você Ficar Seguindo aqui as placas E pronto Você chega a Pineco Rock Sem simples Sem nada né Bem fácil a besta Você chegar aqui Na Pineco Rock E agora Vamos tomar cuidado Por causa das cobras Aí do mar O que são as cobras Do mar Que os gerudos Haviam falado né Tá vendo aquela caverna ali Que tá uma cobra Ou acho que uma Enguia Bom Aperte aqui o R Pra você poder ficar livre Dela Porque Ela é chata Essa cobra aí Na verdade do mar Porque Se você não derrotar ela Ela é chata Extremamente A besta Então eu recomendo Que você Já destrua Já ela Então Por isso E aqui já Uma outra Outro ovo Do Zora Eu quero achar Sabe o que A caverna aí Que o nosso amigo O Cavalo Marinho Que é chamado De Cavalo Marinho Né O lugar dele Tá E o problema É que Eu não sei Que caverna Ele está Eu não sei Em que Porcaria aí Criar todas Cobras Marinhas Eu tenho que derrotar Pra Poder ver Mas porém Acho que vou derrotar Tudo aí Porque Eu sou Foda Se você não Vem Acho que Criar magia Tem essas Coisas De Foda De Magia Você não Vem Recuperar Vida Recuperar Magia Então Acho que Tá De Boa Tá De Boa Boa De Boa De Boa De E sim Hoje eu vou tentar pegar Eu acho que Tudo né Hoje eu vou Dar uma Relax 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 Hoje Dar aquela Samba Relax Tudo hoje Na produção De relax Beleza Apertando R Aqui Pra você Ser Foda Ah Quarta Também Serve Uau Não sabia disso Não Beleza E saindo aqui Outro Ovo Zora Ok Não dá mal Até que eu tô Indo bem Pra pegar Ovo Zora Mas o problema É que Cadê A porcaria Do Cavalo Marinho Eu não sei Onde ele está Sério Cavalo Marinho Eu não sei onde ele está Mas Tá de boa Ok Tá Eu acredito que ele está de novo Outro Aqui Bom Ok Ok É estranho pra você Nadar aí com os olhos Você tem que fazer o seguinte Você tem que apertar Segurar Na hora de segurar o ar Pra você poder Nadar É uma coisa Sabe o que é muito estranho Pra você fazer com os olhos Sério É muito estranho Essa Esse já Não é que é na última Na última caverna Que tá aqui Não é que é onde está Hoje eu tô pensando Onde está Os cois Ah Eu peguei Ok Quase me pegou E como é que é que é que ele me pega E me dá dano Mas Indigamente Porque ele me deu dano E pronto Ok Vou parar aqui um pouquinho Vejamos aqui o que temos Aqui temos o que 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 Rupees Ok Rupees né Por que você se chama Rupees? É porque minha vida é só gastar dinheiro É tudo mais Tá ligado É só gastar dinheiro Minha vida E agora eu não sei que buraco Onde está a coisa aí Do Cavalmaninho Sério cara Eu não decorei todos os buracos Do Cavalmaninho Sério Os buracos aí do maior Eu não decorei muito nem Aqui a gente tem queijo aqui embaixo E acho que também é o ovo Então Eu não tô sabendo de nada Mas porém Outro Rupee Agora Eu acho que eu até vou dar Aqui tem outro buraco Ok Então O que que é Ok Eu quero energia Mas Ok Eu tô perdido aqui Nesse buraco Vamos Eu não sei falar nada né cara Eu não sei falar E finalmente achei o Cavalmaninho Nossa E junto com o meu ovo Nossa É que nem Matar Sabe Matar duas Pedras Na verdade Matar Duas galinhas Com uma só pedra Ou é Duas aves Com uma só Tacada né Mas vamos conversar com esse cavalinho Obrigado por me salvar Eu não estou me perdido muito Mas eu tenho um favor Pra você Meu bravo Por favor Traga de volta o meu amigo Que foi pego pelo homem peixe E sou imporando Você é o único Que pode pegar ele Eu sou o único E ele tá aqui Pra ter provas Que eu sou Legendário né Ok Vamos conversar com esses casos de novo Obrigado 10437 É um símbolo De nossa grande Gratitude Ok É melhor já preparar aqui Porque Aqui É nosso outro Pedaço de coração Agora então Temos que dizer Isso aí De 20 De 52 Capitão Sim E Eles são amantes Eles adoram Assim Com beijinhos E tudo Mas porém O outro ovo E aí está Com isso Completamos A Bineco Rock E estamos aí Beleza É isso que eu queria Nesse episódio E beleza Então isso quer dizer Que vamos aprender Uma coisa nova E na verdade Se a gente for lá De volta E É Até que não tá nada mal Então Eu vejo vocês lá De volta Lá No laboratório Daqui Professor Então já volto E a pergunta Como é que eu saio daqui Se não tiver a música De teletransporte Bom Sim Já que isso daqui É aquela coisa lá De teste de areia Bom Se você seguir Pra outro lado Ou qualquer um Você já se perde Já sai de volta Lá pra Grande Bahia né Ou pelo menos Pro teletransporte daqui E é isso que eu queria Yeeey Agora sim Volto pra lá né Mas antes Eu quero conversar Com esse cara aqui Porque Vai saber de alguma coisa Mikau Você não havia Nenhum peixe Colorido dourado Por aí né Peixe colorido dourado Sabe que essa área É muito boa Eu estava pensando Em pegar um Que para me guiar Até pedra de pineco Se essa água Não estivesse tão suja Eu poderia Até ter Dando uma guiança Pro peixe dourado Voltamos então Pra essa casa Da nossa querida Senhora Amiga Bom Pesquisadora dos mares Que adora fazer tudo né Do I wanna You dance E blá 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 E eu realmente Não sei o lugar Onde colocar as coisas Sério Eu tenho um problema Pra colocar item né Mas eu achei já O lugar perfeito E agora é só Bom É Simplesmente só fazer o que É só Tirar todos os itens aí né Todos os potes E daí Pronto Temos aí uma coisa Bem foda Ah e primeiro de tudo né Se eu fosse você Se eu fosse você Eu já recomendaria uma coisa Você já fizesse isso Bom Você já coloca a sua Ocarina de prontos E a sua Máscara de desola Porque Você vai saber já De uma coisa Mas antes Vamos entregar aí O último ovo né E com isso Pimba Todos os ovos Estão esgatados Dos gerudos Yey Finalmente né E aí estão todos eles Bom Todos os ovos Haviam sido trajetos juntos Estão começando Rápido Venha pra frente do aquário É pra já Minha senhorita Eu estou aqui E agora vamos ver Os ovos crescerem Yey Minis horas Que parecem girinos Que coisa estranha né Cara Mas o que eles estão fazendo Sério Eu não sei O que eles estão fazendo Cara É foda isso Mas sim Estão fazendo Parece que uma coisa Olha pra isso O que você acha Que isso significa Essa No mundo poderia ser Eu entendi Não você não entende O caminho que As crianças e os olhos Estão alinhando Parece Sim Parece uma música Mostrar pra ela O instrumento né Sim Aí Vamos lá então É Esquerda Cima Esquerda Direita Baixo Esquerda Direita E com isso Aprendemos uma nova Música Pra donjon Que é a música Da nova Onda Bossa nova Ae Ok Eu não sei se vou dividir esse episódio Então fazer o que né Mas sim Aprendemos a música Da nova Bossa nova É Nova onda Bossa nova Sério cara Eu falo Eu não ligo O que falar o nome da música Errado Então é Bossa nova Bossa nova Mas sim Aprendemos então A música chamada de Ae Nova onda Bossa nova É a melodia Crienta Tenta Tenta Crienta 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 Cantando Vozes Uh É Sim Esse é o instrumento Esse Esse é o instrumento Hum Esses horas Haviam crescido Pra ensinar Esse som Então rápido Você deve tocar Esse som Para Zora Que Tem Que Chocou Esses ovos No Próximo Episódio Então acho que é isso Galap O episódio de hoje Land of Zelda Máscara de Jornal Se vocês tem gostado Eu acho que eu vou Salvar aqui Na estátua Como sempre Eu faço E Aí estamos Quintos Pelo episódio de hoje Até que foi um episódio Hiper produtivo Minha beça Foi produtivo Mesmo Ah se foi E com isso Podemos ser O episódio de hoje Porque Eu sou foda Badass Então é isso Porém pausar E pronto E é isso pessoal O episódio de hoje Land of Zelda Máscara de Jornal Se vocês tem gostado Galera Próxima vez Iremos explorar Então ainda mais A Grande Bahia Porque o lado Direito A gente já fez tudo E é isso Eu sou o CM400 De vocês Que a coisa Vai virar foda Com essa nova música Wave Bossa nova Mas é Falou de tchau E foi Foi mesmo Ai ai